Bem-vindos à tag Flashback. Bom, gente, quem aí me conhece há algum tempo aí já sabe que eu amo flashback. Gosto muito de ABBA, Bonnie Tyler, eu não sei, Cindy Lauper, eu não sei como pronuncio o nome delas, só sei que eu amo as músicas, amo esse estilo de música que é o flashback. E por que o nome da tag é essa? Porque são lembranças, flashback é lembrança. Então, ok, vamos lá. Então, é só cinco perguntinhas, é uma tag bem rápida, mas é uma tag que eu fiz com muito carinho. Enfim, vamos à primeira pergunta. Tag Flashback por Letícia Furman. Primeira. Primeira pergunta. Um perfume que lembra sua infância. Qual será? Gente, tem dois aqui, mas eu vou mostrar um, né, eu vou ser justa, dessa vez eu não vou roubar. Que é o Petit da Avon, e tem outro também que lembra, mas é, enfim, pra ser justa. O Petit da Avon me lembra muito minha infância. Minha mãe, desde que eu me dou por gente, ela vende, foi uma revendedora Avon, hoje em dia ela não é mais, mas ela era uma revendedora Avon. E foi um perfuminho que eu atentei muito a vida dela pra ela comprar pra mim, desde criança. Lá na minha infância eu ia de mochilinha pra escola usando o Petit e eu lembro até hoje. Eu levava na bolsa pra reaplicar, gente, desde criança, desde a quarta série, por aí. E assim, me recordo, eu tenho recordações maravilhosas de perfume, assim, volta no tempo, sabe? Aquele cheiro que te faz voltar ao tempo, mas de uma forma muito boa, é esse Petit da Avon. E até hoje eu mantenho ele aqui nos meus perfumes, pra quando me dá aquela saudade daquele tempo, eu venho, sinto ele, passo ele, deito no sofá e fico viajando na maionese. Segunda pergunta. Perfume que lembra alguém especial? Esse aqui. Opa, caiu. Peguei. É o Intense Office da Avon Boticário, que na versão, na verdade, é naquela versão compridinha, que a tampa apareceu no chapéu, minha mãe. Minha mãe usa esse perfume há muito tempo, desde que ele foi, acho que, lançado, gente. Nossa, minha mãe ama esse perfume até hoje. Eu admito que eu pouco uso ele, já usei, acho que muito pouco, veio de uma troca com esse aqui, por isso que tá usado. E eu tenho ele aqui, pra lembrar da minha mãe, eu sinto aqui, mãe, é cheiro de mãe, sabe? Então, ele me lembra a minha mãe. E assim, é o poder dos perfumes, né? É a lembrança, são sensações que a gente sente, altas coisas. Perfume é, assim, fantástico. Os cheiros, né? Os cheiros nos levam a tantas memórias boas. Então, essa é uma memória boa que eu tenho de alguém super especial, que é a minha mãe. Próxima pergunta. Perfume que lembra um grande amor. Agora, eu vou ter que falar de um descontinuado, que é o Humor a Rigor. Esse perfume, eu dei pro meu esposo, quando a gente ainda namorava. E ele tava no catálogo, na época, né? Eu senti, né, na casa da minha prima, que ela é revendedora, Natura. E falei que era esse perfume. Vou dar pra, na época, pro meu namorado, né? Dei pra ele, ele se apaixonou pelo perfume. Eu também me apaixonei por esse perfume. Ele tem um cheiro amadeirado. Só que eu sinto uma floralidade e um grande adocicado. É um perfume que, assim, sabe aquele perfume que dá vontade de ficar sentindo a todo momento? Cheirando a todo momento? É esse aqui. Super sexy. Um perfume masculino super sexy. Gosto muito de sentir esse cheiro no meu esposo. Então, ele me lembra o meu esposo. Quando acaba, eu compro outro, ou pelo aplicativo da Natura, ou pelo Mercado Livre, quando não tá disponível no aplicativo da Natura. E é assim, gente, sensacional. Esse perfume aí, ó. Quem tiver oportunidade, os homens aí que querem um perfume bom, um perfume que chama a atenção das mulheres, eu indico o Moir a rigor. Opa! Onde? Agora, a próxima pergunta. Perfume que te transporta para outra época? Ah, com certeza. Esse daqui é, assim, um perfume que me transporta para outra época. É como se eu voltasse, como se eu morasse no... É como se eu morasse. Como se eu... Como se eu estivesse na década de 90, nos anos 2000, que eu não era nem nascida. Nossa, não era nem nascida. Não é mais atrasada. Enfim, na época de 90. Fire Away. Tradicional. Gente, Fire Away tradicional é vida pra mim. Ele também foi um perfume que também eu usei na infância, que eu tentava minha mãe pra comprar pra mim. E é um perfume que me lembra, como se eu já tivesse vivido lá atrás, nas outras décadas, me remete àquelas mulheres com aqueles vestidões, com aquelas mangas bufantes, sabe? É um perfume difícil de agradar. Ele é muito carregado. Ele tem muitas notas. Hoje em dia, infelizmente, foi reformulado, mas eu tenho esse da versão antiga. E, assim, posso dizer pra vocês? Sou apaixonada por ele. Sou apaixonada. Uso com muita parcimônia, porque ele não tem mais. Ele só tem o reformulado. Mas esse aqui, eu passar ele no inverno, no inverno, gente. Ele combina com o inverno. Se você passar no verão, você mata as pessoas que estão do teu lado. E também pode morrer, porque é muito forte. Eu passo ele no inverno. Eu até me recordo, agora me vê a minha recordação, acho que ano passado, quando tava bem frio. Eu passei ele, deitei no sofá, com aquele solzinho, sabe? Quando tá bem frio, só que tem um sol lá fora. Então, eu deitei naquela tarde, passei ele, e fiquei, assim, voltando ao passado, voltando às memórias boas. E quando eu era adolescente, eu ia usando o Farway pra escola. Gente, eu era mentirosa. O Farway é um perfume de respeito. Ele é um dos mais, ele entrou no ranking dos mais vendidos do mundo, do mundô. Porque o Farway, essa versão aqui, é internacional, né? Gente, muito maravilhoso. Ele foi lançado em 1992. Pra vocês verem, eu não era nem nascida. Enfim, é maravilhoso. Me teletransporta aí, ó. É muito, muita nostalgia. Eu poderia ficar falando horas. Mas, enfim, aproveitando o gancho, tem resenha que eu fiz aí, algum tempo atrás, aqui no canal. Só procurar, a Letícia Forma Farway, que vocês vão encontrar. Eu falo com muito carinho e orgulho desse perfume. Agora, a última pergunta. A penúltima. Um perfume e um flashback. Se vocês gostam de flashback, lógico. Eu escolhi o Gabriela Sabatini, que é um perfume também, assim, vintage. Um floral super imponente de mulher super decidida. Não é fácil de agradar. Posso dizer, gente, não be blind. Difícil de agradar esse perfume. Mas me agrada muito. Eu amo. Gabriela Sabatini é um importado baratex. Vocês encontram aí, dependendo do site, por 60 reais. O grandão, eu paguei 129, esse aqui. Mas é uma borrifada e você sai exalando. Você deixa um rastro enorme. E esse aqui também é super invernal. Então, eu associo esse perfume com a música Dancing Queen de ABBA. Não vou cantar aqui porque eu não vou passar essa vergonha. Porque eu não canto. Mas, assim, eu vou deixar a música linkada pra vocês escutarem. De ABBA Dancing Queen. Tá bom? Me lembra muito esse perfume. Eu passar esse perfume, escutar as músicas do ABBA e viajar no meu Ness também que é maravilhoso. Então, essa foi a tag. E a última questão é indique amigos aí pra responder. Eu vou indicar quem eu lembrei assim, agora, né, no momento. Mas quem eu não indicar não fica chateado, gente. Tem muita gente aqui no YouTube. Mesmo eu sendo uma YouTuber pequena, eu conheço muitas pessoas. Então, se você tá vendo essa tag e eu não te mencionei, pode responder se sintam à vontade. Porque eu sou dessas. Às vezes, quando as pessoas não me tagueiam, eu gravo, eu tô, aliás, vai ser uma tag aí que eu nem fui tagueada e eu quis responder sem ser tagueada. E é de boa, gente. Enfim, eu vou taguear Juliara, Ju, tá, tô tagueando. Claudinha Porto, que eu respondi uma tag recentemente dela. A Camila Isidro, uma queridaça que tá começando no YouTube, o canal dela é maravilhoso. Eu vou convidar a Samia, do canal Cheirando a Vaidade, a Carla, do canal Escarlate, Junior Barreiros, eu convido você, eu respondi tua tag chonados em perfumes, chonados nos perfumes, não lembro agora o nome, respondi tua tag, desafio a responder a minha agora, viu, amigão? A Taline, do canal, eu vou deixar o canal dela também aqui pra vocês, a Taline, que eu fiz collab recentemente com ela, e a Mayara Regina, que eu sou assim, fã dela, gente, sou fã da Mayara Regina e assim, se sinto à vontade. Gente, se vocês não se sentiram à vontade de responder, não tem problema, tô tagueando, mas é aquilo, se vocês quiserem responder, responde, responde, eu vou adorar ver vocês respondendo a minha tag, vou ficar super orgulhosa, mas também se vocês estivessem tempo, não faz mal, gravem o tempo de vocês, viu? Um grande beijo, essa tag foi feita com muito amor por mim, e até o próximo vídeo, se inscreve aqui no canal, dá like, não esquece, um beijão, tchau gente, até o próximo vídeo.